Oi, pessoal, hoje é dia 14 de janeiro e eu resolvi organizar a minha leitura da semana, porque entra na rotina, a gente vai seguindo todas as demandas que surgem e acaba esquecendo, não se organizando para leitura. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou olhar nas minhas estantes, tem essa e a outra, para eu escolher o que eu quero ler durante essa semana, principalmente, eu estou muito numa vibe assim, leituras que vão me motivar, que eu vou gostar dessa leitura e por isso eu vou escolher nesse tópico assim. E temos os escolhidos. Um é esse aqui da Carolina Maria de Jesus, o Casa de Alvenaria Parte 2. Eu já estou lendo ele desde o final do ano passado, lendo aos pouquinhos, mas eu vou aproveitar esse mês de janeiro e tentar terminá-lo, tentar dar um gás nessa leitura. E o segundo escolhido foi esse daqui, a Quinta Estação, da NK Jameson, que eu escolhi ele porque é uma fantasia, eu quero começar a ler fantasia agora, em 2024. Então, eu acho que eu vou me interessar porque vai ser uma coisa diferente, então eu acho que eu vou gostar bastante dessa leitura. O segundo passo foi organizar o meu espaço de leitura. Agora eu tenho um sofazinho de leitura e eu deixo sempre ali perto do sofá os livros que eu estou lendo e o Kindle também, para que eu não tenha a desculpa de que durante a semana não vou ler. Ali está o livro me lembrando que eu preciso ler alguma coisa. Tchau, tchau. Bom, gente, eu li um pouquinho, umas 15 páginas só do livro da Carolina. Eu já tinha lido umas partes no final do ano passado. Eu estou num momento importante da política de São Paulo, a parte que eu estou lendo, a Carolina está se organizando com alguns intelectuais e políticos de São Paulo para apoiar uma greve dos policiais e bombeiros que teve lá nesse período. E aí ela narra muito o encontro que ela teve com a dona Ivete Vargas, que é assim que ela chama, que ela seria sobrinha do Getúlio Vargas, o avô materno dela, se eu não me engano, era irmão do Getúlio Vargas. E aí a Carolina vai narrando esse momento desse jantar com pessoas influentes que vão aparecendo, que eles vão fazendo essa discussão. E um trecho muito bacana, uma frase, aliás, que eu marquei nesse período dessa leitura, é que a Carolina fala que antes ela estava no quarto de despejo. Agora, nesse momento, ela está na sala de visita e que no quarto de despejo ela conhecia os pés rapados. E agora, nesse quarto, na sala de visita, na verdade, ela está lidando com o pessoal da classe alta e classe média. Então, os problemas são outros, ao mesmo tempo em que ela não consegue resolver os seus próprios problemas financeiros também. Então, o tempo inteiro ela está falando dos problemas financeiros que ela ainda tem, apesar dela já ser uma autora consagrada dos livros dela estarem vendendo horrores, ela ainda está com vários problemas econômicos. E as pessoas vêm até a Carolina procurando uma ajuda, como se ela tivesse o poder de resolver os problemas econômicos das outras pessoas. E o tempo inteiro ela fala, o meu problema é cuidar dos meus filhos, eu preciso garantir um futuro com meus filhos. E o tempo inteiro, eu preciso garantir um futuro com meus filhos. Compartilhando, então, com vocês um pouquinho do meu dia-a-dia, tomo um café da manhã bem reforçado, organizo a minha marmita, porque nesse mês de janeiro eu estou almoçando no serviço, organizo as frutas, tudo que eu levo para comer durante o dia lá. E é isso. Esse dia específico eu consegui ler muito, estava muito quente aqui no Rio Grande do Sul, fiz um tererê para acompanhar a minha leitura, e foi o início da arquivistação, e eu não consegui desgrudar ali do início desse livro, eu queria ler mais, conhecer as personagens, então eu li bastante nesse dia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Eu li até agora só o prólogo, são 20 páginas, então a gente é apresentado a esse mundo novo. Eu vou filmar o livro só para vocês verem, que é um livro que tem uma outra realidade. Até essas 20 páginas a gente está conhecendo tudo o contexto. O próprio narrador diz para a gente, a narradora na verdade, ou o narrador que eu não sei ainda, mas é a NK James que escreve, então eu vou chamar de narradora. Ela diz para a gente que ela está dando um contexto, então ela vai explicando para a gente o que é esse mundo novo, essa realidade nova. Por isso, como eu sei que é uma série e eu quero continuar lendo e eu também tenho medo de me perder nas informações, porque são muitas informações dadas, eu acho que eu vou começar a aplicar uma estratégia de andar com caderninho junto, fazer essa leitura com caderninho de anotações espalhados para eu poder ir me localizando algumas informações que eu achar importante. Até esse momento a gente foi apresentado ao contexto e a uma das personagens, que é a personagem que a história dela abre, a primeira frase do livro é sobre ela. E aí até agora só falou-se o nome dela, a gente teve uma pequena descrição de quem ela é, uma mulher de 40 e poucos anos, onde ela vive, o que ela habita, o que come, todas essas coisas, e qual é a sinopse da história dela, que agora no capítulo seguinte eu sei já, porque eu virei a página e li a primeira frase e falei, tá, esse é o capítulo dela, que é um capítulo que eu já tinha visto muita gente falar sobre a questão da escrita, porque é quando a N.K. James propõe uma forma diferente de escrever e eu gostei, assim, de ouvir falar sobre, mas eu quero ver como é que vai ser minha experiência, porque eu nunca li algo assim. Então o que eu vou achar disso, como vai ser minha adaptação ainda mais, porque eu escolhi esse livro quando eu tô nesse processo de retorno de leitura pro Negras Escrituras, de produção de conteúdo. Então eu vou compartilhando aqui nesse vlog também. Tô pensando em fazer um vlog separado pra eu falar só sobre o Quinta Estação. Eu fiz, inclusive, um vlog na época que eu lia Cem Mil Reinos, que foi uma leitura, assim, que me pegou desde o princípio. Essa aqui eu ainda tô desconfiada, será que vai dar? Será que eu vou conseguir terminar essa leitura? Porque além de ser um livro grande, a história em si é uma história complexa. Complexa no sentido de criar um mundo novo, de eu ter que exercitar minha imaginação, de ter que lembrar de informações muito importantes e distribuídas ao longo dessas tantas páginas. Complexa no sentido de criar um mundo novo, de ter que lembrar de informações muito importantes e distribuídas ao longo dos anos. Complexa no sentido de criar um mundo novo, de ter que lembrar de informações muito importantes e distribuídas ao longo dos anos. Complexa no sentido de criar um mundo novo, de ter que lembrar de informações muito importantes e distribuídas ao longo dos anos. Depois do temporal que teve de noite, o Rio Grande do Sul ficou uma parte do estado sem luz, uma parte sem internet. E aqui na minha cidade, no meu trabalho, a gente ficou sem internet e sem acesso ao sistema. Então era muito difícil a gente conseguir atender as pessoas. O que dava para fazer manual, a gente fazia. Então eu consegui nesse dia ler bastante coisa também no meu serviço e eu só li por causa disso, porque estava sem sistema. Um dia extremamente chuvoso, nada melhor do que um chazinho. Eu cheguei em casa do serviço, coloquei meu pijama confortável, fiz um chá e sentei no sofá para continuar a minha leitura bem gostosinha da quinta estação. Música 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 Nessa minha primeira semana de leitura, eu acabei engatando e li bastante da quinta estação. Eu estou no capítulo 8, já conheço as três protagonistas e um pouquinho do que é a aventura de cada uma delas. Temos três protagonistas, a Essun, a Damaia e a Seynet, eu acho que é o nome, não me lembro bem. A Essun, ela é a personagem que é apresentada para a gente no prólogo, que eu tinha comentado antes, então a gente já sabe, é a primeira que a gente tem um impacto na leitura, de saber qual é a situação dela. Depois passa, acho que dois capítulo ainda discutindo ela, para a gente desenvolver bem, entender qual é essa tragédia familiar que ela vive, quem é ela. E aí depois vem a Damaia, que é uma criança, que é apresentada para a gente, a situação dela, de como a família, ao descobrir quem era ela, a família acaba entregando. Então, tem essa questão de reflexão mesmo, sobre o afeto, de como a família, quando descobre quem ela é, acaba não sabendo lidar e entrega ela para um guardião. Então, nesse capítulo da Damaia, a gente começa a construir quem são as castas também, quem são as divisões socioeconômicas desse mundo criado aqui na quinta estação. No trecho da Esu, a gente já tem também, que ela fala um pouco de que casta pertence ao marido, e como ela estava treinando o filho para ir para essa casta também, né, como era filho do marido, tinha que seguir essa esquisita. E a Damaia também, no capítulo, a gente tem a apresentação da figura dos guardiões, porque a família da Damaia acaba entregando a Damaia para um guardião. E aí, a gente tem a leitura através do pensamento dessa menina, dessa criança, falando para a gente como foi esse encontro com o guardião. E também, depois, a gente tem a apresentação do Fucro, que é o espaço em que os orogêneses fazem os treinamentos, onde é feito esse controle dos poderes de cada um deles. E aí, a narrativa entra para a Seinet, acho que é assim que é o nome dela. E aí, ela vai mostrando para a gente como funciona a organização dentro do Fucro, também a questão dos poderes e das missões que eles têm. A gente tem uma missão, uma surpresa com a missão dela, que não vou comentar aqui. E agora, no capítulo 8 que eu estou, ela está já nessa missão fora do Fucro. Ela está começando aquela parte que começa a conhecer o mundo fora desse ambiente. Então, a gente tem as três nas jornadas. Cada uma das três está nas suas jornadas de jornada de heróis, de heroínas. As nossas jornadas, cada uma delas tem os seus problemas. E a autora vai alternando. Então, cada capítulo a gente acompanha a visão de uma delas e a própria narrativa, como eu comentei. Até o momento, eu estou gostando da narrativa da Issun, que é a narrativa feita de forma diferente. Eu achei que eu iria odiar um pouco mais, achar mais estranho, não ia me adaptar bem. Mas, assim, está tranquila a minha leitura até agora. E assim, está pronto. Enquanto eu janto, eu assisto o pessoal comentando BBB. Depois da janta, eu sempre deixo a louça lavada, para que eu recomece meu dia a dia sem ter aquela pilha de louça suja, tudo limpinho. Hora de dormir, cabelo seco, toquinha de cetim já prontinha para dormir. E mais uma leitura da quinta estação. Nessa semana, praticamente, eu só lia a quinta estação. Quando eu comecei essa leitura, eu não consegui mais parar. Não consegui, assim, eu sentia a saudade de ler a Carolina Maria de Jesus, mas eu não conseguia parar a leitura da quinta estação. E ia dormir bem tarde para continuar essa leitura. Música Bom, pessoal, mês de janeiro está acabando e eu vim aqui compartilhar tudo que eu li nesse mês. A minha meta era ter finalizado Casa de Alvenaria, não consegui finalizar. Ainda estou na página 204, 205. Eu estou ainda na metade do livro, que é um livro grandinho. E também, durante o mês, eu tive muitas atividades, assim, que foram tomando um tempinho. E aí eu não consegui me dedicar tanto como eu queria para essa leitura também. Mas espero que em fevereiro eu consiga acabar essa leitura. E a quinta estação, eu estava com muito medo de eu não gostar da leitura, de eu parar no meio do caminho, então não estava com muita expectativa para essa leitura. Mas, na verdade, eu me fixei nessa leitura. Acabei lendo mais da quinta estação do que propriamente o livro da Carolina, né? Daria até para ter terminado a Carolina, mas eu me fixei muito nessa leitura. Estou na página 210, mais ou menos, que é o início do capítulo 10. Eu fiz uma pausa também, teve uma semana que eu não consegui ler. Estou com muita saudade da história, das personagens desse livro. E é isso, pessoal. Esse vlog era para compartilhar com vocês como é que foi esse meu processo de retorno às minhas rotinas de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo, que eu venho aqui, faço um vlog, conto um pouco das minhas experiências, das minhas rotinas de leitura. E a gente conversa um pouco mais sobre a literatura. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Negras. E aí Legenda Adriana Zanotto